Olá, nós somos o Silly Season. O nosso espetáculo é o T-Rex e vai ser apresentado no dia 14 e 15 de novembro no Clube Stefania. T-Rex é um espetáculo sobre a ideia de felicidade. E de que forma é que todo o universo da pop music, dos lifestyles, influenciam o modo de como vivemos, de como nos impõem a nossa própria felicidade. E tudo isto sobre os moldes de gravação de um videoclipe. Ou seja, no espetáculo nós gravamos um videoclipe ao passo que também mostramos todo esse percurso semiótico e semântico que fizemos e que fazemos para chegar a essa ideia da gravação de um videoclipe. Pronto, e nós então assumimos esta ideia de felicidade enquanto um conceito efêmero. E daí depois nós jogarmos muito com este binómio da linguagem audiovisual e da linguagem performativa, sendo a performativa uma coisa efêmera e a audiovisual, no nosso próprio espetáculo, tentar conservar essa efemeridade tanto do ato performativo como da própria ideia de felicidade. E é um bocadinho esta gravação do videoclipe, é uma gravação que é falsa e surge para quase como... o que era? Fujar memórias. Fujar memórias que tem verdadeiro nunca existido. Portanto, o videoclipe surge como quase um mecanismo que nós utilizamos para forjar memórias que foram o que aconteceram diante do espectador que de facto não existiram porque, bem, não há uma correspondência exata entre aquilo que é em palco e depois aquilo que é mostrado audiovisualmente. Nós foi em abril ou maio, foi em abril, tivemos uma primeira experiência com este espetáculo no DNA Lisboa que serviu para testarmos mecanismos e materiais que achamos que é importante ter neste espetáculo no T-Rex. testámos com o público. Testámos com o público, exatamente. Sim, foi um ensaio aberto. Foi um ensaio aberto. Então, nós falámos sobre binómios como a mortalidade e a imortalidade, bis versus a juventude, agora tenho aqui um duplo, falámos sobre... O teatro-cinema. Sim, o teatro versus o cinema, que está relacionado com a mortalidade versus a imortalidade. Mas por que tem que ser versus? Uma coisa não está contra a outra. Não, porque se é mortal, não é imortal. O quê? Se for mortal, não é imortal. Não estou contra, mas... Não estou contra, mas... Não estou contra. Não estou contra o teatro versus o cinema, atenção. Sim, tem uma relação. Nós questionamos essa relação, que existe entre as duas. Uma relação. Uma relação. Uma relação. É uma relação. É o T-Rex, é uma relação. Uma relação, não tem demais. É que dizia coisas, para mandar o discurso abaixo, é escusado. Olha, Gaiva. Não, estou indo nação da cor. Pronto, já está, não é? Pronto, já está. Olá, nós somos o Silly Season. O nosso espetáculo é o T-Rex e vai ser apresentado no dia 14 e 15 de novembro, no Clube Stefania. T-Rex é um espetáculo sobre a ideia de felicidade. E de que forma é que todo o universo da pop music, dos lifestyles, influenciam o modo de como vivemos, de como nos impõem a nossa própria felicidade. Exatamente. E tudo isto sobre os moldes da gravação do videoclipe. Ou seja, no espetáculo nós gravamos um videoclipe, ao passo que também mostramos todo esse percurso semiótico e semântico que fizemos e que fazemos para chegar a essa ideia da gravação do videoclipe. Pronto, e nós então assumimos esta ideia de felicidade enquanto um conceito efêmero. E daí depois nós jogarmos muito com este binómio da linguagem audiovisual e da linguagem performativa. Sendo a performativa uma coisa efêmera e a audiovisual, no nosso próprio espetáculo, tentar conservar essa efemeridade tanto do ato performativo como da própria ideia de felicidade. E é um bocadinho esta gravação do videoclipe, é uma gravação que é falsa e surge para quase como... O que que era? Forjar memórias. Forjar memórias que não, verdade, nunca existiram. Portanto... O videoclipe surge como quase um mecanismo que nós utilizamos para forjar memórias, que foram o que aconteceram diante do espectador, que de facto não existiram, porque, bem, não há uma correspondência exata entre aquilo que é em palco e depois aquilo que é mostrado audiovisualmente. Nós foi em abril, ou maio, foi em abril, tivemos uma primeira experiência com este espetáculo no DNA Lisboa, que serviu para testarmos mecanismos e materiais que achamos que é importante ter neste espetáculo no T-Rex. Testámos com o público. Testámos com o público, exatamente. Sim, foi um ensaio aberto. Foi um ensaio aberto. Então nós falámos sobre binómios como a mortalidade e a imortalidade, a abdice versus a juventude, agora tenho aqui um duplo, falámos sobre... O teatro-cinema. Sim, o teatro versus o cinema, que está relacionado com a mortalidade versus a imortalidade. Mas por que tem que ser diversos? Uma coisa não está contra a outra. Não, porque se é imortal, é imortal. Se for mortal, não é imortal. Não estou contra, mas... Não estou contra, mas... Não estou contra o teatro versus o cinema, atenção. Sim, tem uma relação. Nós questionamos essa relação que existe entre as duas. Uma relação. Uma relação. Uma relação. É uma relação. É o T-Rex, é uma relação. Uma relação, não tenho imagens. É que dizem coisas, para mandar o discurso abaixo, é escusado. Olha a gaivote. Não, estou de vir a ser um de acordo. Pronto, já está, não é? Pronto, já está. Olá, nós somos do Silly Season. O nosso espetáculo é o T-Rex e vai ser apresentado no dia 14 e 15 de novembro no Clube Estefania. T-Rex é um espetáculo sobre a ideia de felicidade. E de que forma é que todo o universo da pop music, dos lifestyles, influenciam o modo de como vivemos, de como nos impõe a nossa própria felicidade, exatamente, e tudo isto sobre os moldes de gravação de um videoclipe. Ou seja, no espetáculo nós gravamos um videoclipe, ao passo que também mostramos todo esse percurso semiótico e semântico que fizemos e que fazemos para chegar a essa ideia da gravação de um videoclipe. Pronto, e nós então assumimos esta ideia de...